Olá, queridos amigos, há dois temas que merecem destaque neste capítulo, que é o último do Evangelho de João, a liderança de Pedro e a restauração de seu propósito de vida. Além disso, é importante notar a forma brilhante como o autor termina o livro. Ele diz, Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Verso 25 O estado de espírito dos apóstolos não era tão resoluto. Seu mestre havia ressuscitado, convivido com alguns deles e inclusive curado a incredulidade de Tomé. No entanto, havia incerteza no coração de um deles, Pedro. O apóstolo se lembrou do que havia feito naquela sexta-feira de madrugada durante a agonia do seu senhor. O relacionamento se quebrou em mil pedaços. Pelo menos era isso que ele sentia. Em seu desespero, ele voltou à sua antiga vida na tentativa de curar a ferida. O dia estava escurecendo. Pedro estava com seis de seus amigos mais próximos. Talvez ele não tivesse assunto para conversar ou o remorso estivesse pesando muito em sua vida. Tentou ficar sozinho, encontrar-se consigo mesmo, e a única maneira de fazer isso era no mar. Vou pescar, ele disse. Seus amigos não o deixaram sozinho. Passaram a noite toda tentando em vão pegar algum peixe, até que apareceu Jesus rompendo as trevas com os primeiros raios da alva para devolver-lhes a esperança. Filhos, tendes alguma coisa para comer? Perguntou Jesus. A resposta foi não. Então ele ordenou que jogassem as redes à direita do barco. Em obediência, o milagre aconteceu. Então, perceberam que era o Senhor Jesus. Quando chegaram em terra, seu mestre havia preparado um banquete para eles, mas especialmente para Pedro. Depois de comerem, Jesus dirige seu olhar carinhoso ao discípulo quebrantado e pergunta três vezes se ele o amava, algo que ele não esperava. O Salvador conhecia a sinceridade de seu discípulo. Então, na terceira vez, se rebaixou em sua resposta e perguntou, Simão, filho de Jonas, você me ama? Foi a ele que o Senhor disse sobre essa rocha de ficar em minha igreja, tornando-o responsável por seu rebanho. Era necessário devolver a ele o dever que aparentemente havia perdido de vista. Com essa certeza, Pedro iria até a cruz, assim como seu mestre. Existe um plano especial para a vida de cada filho de Deus. Seu desejo é que façamos parte da missão de salvação. O Senhor nos dá o privilégio de anunciar o evangelho, a toda tribo e nação, mas primeiro devemos restaurar em nosso coração o seu propósito. Você quer aceitar o propósito que Deus tem para a sua vida? Amigos queridos, tremendo esse final, né? Muito obrigado por me acompanhar no estudo diário da palavra de Deus. Não foi uma bênção estudar João? Claro que foi, porque esta é a palavra de Deus. E quando a lemos e estudamos, estamos ouvindo a voz do próprio Deus. Posso orar com você? Obrigado, Pai, pela bênção de a cada dia ouvirmos a Tua voz. Obrigado por falar ao nosso coração. Abençoa este amigo ou amiga que me escuta agora. Que a salvação chegue a este lar, a esta vida. Em nome de Jesus. Amém. E amanhã começamos um livro extraordinário. Até aqui estudamos a vida de Cristo. Agora estudaremos a vida da igreja, da primeira igreja. Que Deus abençoe você. Ótimo dia. E amanhã começamos um livro.